Salve rapaziada, seja bem vindo a um vídeo de Firelight aqui no canal, um jogo que vem crescendo muito rapaziada e que diz que vem com uma proposta de acabar com o Free Fire Eu tenho um dia, eu tenho um dia Vamos cair aqui Isso me tem engraçado Tchau gente, tchau gente Alô Não é isso mesmo Tomou? Chega até a bicada hora Obrigado, to bugado Ajuda, 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 socorro Tem uma aqui, parece que tem bala em Boa É bom Tá bom quando você pega uma arma que parece que tem bala Tem bosta nenhuma Parece que tem bala foi foda E aí E aí Você sabe que não está saindo da área né É só a gente jogar bonitinho Na tranquilidade Não é não É mano Dá calma Vocês não gostam da MP4 É a MP4 Vai para a zona Vai para a zona cara É né Tá saindo da zona Tem gente aqui Tem mesmo Tem gente lá amor, volta Agora Agora só vai os rapazes Agora só vai os rapazes Ai carai tem outro Já roubou meu kill rapaz Cara mesmo Os caras vai aqui aqui de novo Fica espertinho aí Fica espertinho Eu encontrei um... Fica espertinho A gente lá atrás a montanha Aham eu vi mesmo Cara segura um que eu achei aqui Cadê? Vocês vão cair aqui Eu vi lá Eu vi lá Olha tá caindo lá Na frente De onde? De na frente e de atrás mais é louco não sou muito bom vou virar dono de jogo aqui tem como cara vai assar isso aqui e vamos cara deu o que o iam o reaper has been killed o esponho de brazo não vamos então já não sei bora bora e um periculo na água gostosinha com 11 para não ficar muito tempo na água sorte que eu tava com o meu o meu fuzilador aqui sim duvido nada sorte que eu tava com o meu fuzilador fuzilador de fuzilente deixa eu soube deixe ela para trás o zé perigo que outra do caralho a ela consegue se virar é isso é eu tenho que aprender aquela que me salva achei meu carrinho foda-se tudo a gente virou zé carrinho porra nossa esse carrinho aqui é muito gostoso é porque tá você vai entender cara trocando tiro com vocês eu chego por trás e aí é que parece o que eu quero que eu eu tenho cara hein não sei nunca dá para saber o azul é louco não sei não é que dá para saber o azul é louco está falando aqui é gostosa o que tomo na zona vamos esperar os cara vim porrendo dela é um cara vim para hoje eu tô lá na frente lá está aqui ninguém me lembra Você está atacando! Ainda ativando. Tem gente que gosta? Só marca pra mim onde que está. Tem uma caixa aqui. Level 3. Derrubei ele. Derrubei ele. Derrubei ele. Tem um squad lá, tem um squad lá. Finaliza lá, Zé. Finaliza, Zé. Finaliza, Zé. Não tem como, não. Restoreção. Ei, eu tenho ampers! Nossa, que bala, hein, mano. Que os caras deu no meu... É, e mim também, mano. Estou ocupada com bandagem. Eu vou sniper. Galera, já fui. Por causa que eu tenho que voltar. Eu vou voltar no meu Zé Carrinho e vou destruir os caras de um-dum-dum-dum-dum-dum. Boa. Essa mulher matou um. Os caras... Ela matou vocês? Desgraça. Desgraçado. Ah, matou eu de novo, mano! Um, um, um. o cara é bom mas é que os caras tá jogando em equipe é isso que eu tô falando pra vocês tipo eles levantaram um um veio pra coisa e os outros de sniper mas é não somos equipe né mas é meio separadão é bem separado um show o outro veio mundo aí os cara ficou tirando sniper não tava vendo tiro no cara tomei um de sniper pão que é da puta e morreu também é perfeito agora morri pelo jeito se a gente não me afeta de nada o tipo de pesquisa em não chega por fim o cara que atrapa uma tirada vamos lá e aí o nosso quadro de fuzil é morreu da pregação de um quebrei com o colete dele na bomba salvando o meu parceiro aqui rapaz para esse é picas é pica tô aqui né tá achando que é só freibus copacabana vai não vai dar uma delas na porta já foi meu o cara tá forte tem gente aqui tem dois aqui como que eu vou atacar só se esconde só se esconde só se esconde só se esconde cara não viu no carro eu tô correndo se o máximo que eu possa o reaper as que eu tô tudo aqui então tá aqui não vai dar para não vou conseguir eu vou cair não tenho mais vamos ver vamos ver se eu vou cair se eu consigo eu vou cair bem pertinho da safe não sabia que ele deu segurança aí os quatro os quatro três coisas sim é uma anel é porque o nome dele é o o azul tá correndo lá na hora que ele tá usando medkits deve ter um efecção eu tinha acabado de nascer sem nada eu fui lutear quando eu voltei vocês estavam fico tomando como se você não tinha percebido tem uma colocaçãozinho aqui para nós nos pontinhos e nós estamos para trás tá bom tá não dá para voltar assim que eu posso eu escutar logo lá da onde a gente morreu Nossa, o cara tá dando muito, não sei. Tem dois lá. O cara quer pegar mesmo, Guzão. O cara quer pegar mesmo, Guzão, hein? Uuuuh, tá louco! Nossa! O cara quer pegar mesmo, Guzão. O cara não quer deixar não, mano. O cara vai atrás, Gustavo. Cê tá maluco! Oh, minha velocidade nunca perdeu ninguém. Os caras não vão buscar, Guzão. O cara vai buscar, Guzão. O cara vai buscar, Guzão. Vai, Guzão. Acha que só preibog ficou pra cá, Guzão. Juhu! Isso faz 1.000 pizzas entregue. Um pedaço de doutor? Dó-nã. Ah, rapaz, respeita que agora eu sou ouro 5. Aí, ó. Eu ganhei mais alguma coisa aqui também. Eu ganhei mais alguma coisa aqui também. Xerra, é louco. Eu ganhei mais alguma coisa. Eu ganhei mais alguma coisa. Vai, que par! Vai! Olha lá, quem que ele ganhou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.